É hora de Ander aqui no Feminíssimo, nós estamos com essas duas lindezas aqui. Gente, querem saber como é que a Júlia era pequenininha? Bem parecida. Eu te falei, tu precisou ver a foto. Verdade, muito parecida. Porque lembra bem o tipo físico, o cabelo, né? Isso, bem parecida. E estamos com o João aqui, que já veio semana passada, não é, João? Sim. E hoje a Juju tá aqui, porque tem lançamento da Ander. Ah, entendi. Um lançamento maravilhoso. Ela veio combinando com os térmicos de mamãe e filhos, ó, com a bandana. Qual é a mãe de pet que não vai querer tá combinando? Ai, olha, gente, assim, a gente tava só esperando lançar esse produto, porque realmente é uma peça incrível, né? Maravilhosa. Que vai atender as mães de pet, porque o tecido é muito bom. Não, e ele é gostosinho, não pinica no pet. Muito confortável, não é? Isso. E assim, ó, eu, sorte que eu tenho o térmico azul turquesa, porque eu vou tá eu e eles, todos de bandana azul turquesa. Saindo, combinando. Fica uma graça, não é? Fica lindo. Me diz uma coisa, Ana, quais são as cores de térmicos que vocês têm? A gente tem o azul turquesa, que é esse, né? O cereja, que foi o da semana passada. E temos também um roxo azulado, que eu vou trazer semana que vem. Sinto dizer pra vocês, mas eu tenho, ó, os três. E eu acho muito legal essas peças básicas da Andê, porque a gente só vai trocando as cores, tu usa uma base neutra, não é? E vai trocando as cores, tu tá com uma roupa totalmente diferente. Extremamente confortável, porque as peças da Andê, todas elas visam o conforto. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, a Cacá levanta pra gente mostrar. Essa calça aqui é da linha de uniformes da Andê. Isso. Não é? A Andê também tem uma linha de uniformes pra escolinha, até que tamanho... A gente faz até o tamanho 8 pra uniforme de educação infantil. E com a térmica, porque o azul turquesa, com o pink, fechou total. Fecha total. Ela tá até com o top combinando. O João. O João já jogou com jeans, porque já é um, assim, um pré-adolescente, né? Isso, exatamente. Que tá de jeans, não é, João? Menino, né? Claro. E a Ana colocou uma base preta, que é essa calça do conjunto de vocês. Isso, do nosso conjunto conf de moletinho preto. Que ela é bárbara, porque ela tem bolso na lateral, que dá um ar, assim, arrumadinho, não é? Exatamente. Até a Ana me trouxe hoje esse conjunto, porque, com certeza, eu vou usar demais, porque é o tipo do conjunto que tu bota com um cuturno ou com um tênis, como tu estás, não é? E se tu quer sair, tu quer botar uma bota mais alta, um casacão, tá ótimo. Um TED. Um TED da Andê, que a Andê também tem TEDs. Gente, a Andê, então, é aquela moda básica, com estilo, colorida, alegre, que veio assim, ó, pra deixar o nosso inverno muito mais bonito. E com as roupas da Andê, a gente só troca a parte de cima e a base pode ter a mesma, não é? Verdade. É isso aí, gente. Então, vestir com inteligência é com a Andê. E os lojistas que estiverem nos assistindo, do interior, que quiserem os produtos da Andê, é só entrar em contato com as meninas e aqui em Porto Alegre, compra com preço direto de fábrica. Exatamente. Não pode ter melhora, né? Falou tudo. E a hora que vem tem mais Andê pra vocês. Gente, quero falar pra vocês dos básicos da Andê. Essa aqui é uma blusa de decote V, que ela é bárbara. A Andê trabalha com básicos, com uma malha extremamente confortável, de muita qualidade. Olhem a manga dela, como é comprida. Esse básico, ó, ele vem até embaixo, tá? Eu até dobrei pra usar com essa calça, que é o wide leg. E eu acho super interessante esses básicos coloridos pra gente usar com uma base mais neutra. Então, ó, aqui eu vou colocar uma jaqueta pra vocês verem. Coloquei com uma jaqueta de couro. E a básica. Vou experimentar a rosa pra vocês verem. Eu acho que o pink acende e eu gosto muito, como eu falei antes, ó, dessa manga bem longa. E essas blusas custam R$ 89,90. E agora a preta. E eu coloquei, gente, com uma calça, ó, da Andê também, um moletinho, que pode ser conjunto, tá? E olhem ela com a jaqueta que eu coloquei de couro. E daí dá um peso na produção. Porque um conjunto desse, tu sai do tênis até uma bota ou um couturo mais alto. Esse conjunto de moletinho é R$ 239,90. Lembrando que a Andê é fábrica. Então, não tem atravessador e o preço é direto de fábrica.